A operação Caminhos Seguros também faz parte das ações de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes intensificadas no Maio Laranja De acordo com o delegado Helder Lauria, durante a operação, a polícia cumpriu seis mandados de prisão e um mandado de busca em Pato Branco, Itapejara do Oeste e Palmas Todos os mandados de prisão foram cumpridos com sucesso, então tivemos seis pessoas presas e o mandado de busca que era na cidade de Palmas, o alvo conseguiu se evadir porém foram encontradas várias munições na residência Independente do crime, nós fazemos o trabalho de repressão dessa vez é uma operação a nível nacional de combate principalmente à violência sexual contra crianças e adolescentes São alvos que possuíam mandados de prisão, alguns deles mandados de forma temporária no caso de prisão preventiva porém outros já eram condenados definitivamente pela justiça, então eram mandados para que seja cumprida a execução da pena Através também do mandado de busca e apreensão foi apreendida uma quantidade aproximada de 163 munições e informando também que na madrugada, na noite de ontem, para a madrugada de hoje foi realizada uma prisão em flagrante no município de Pato Branco relacionada ao crime de exploração sexual no município Segundo a delegada, a prisão em flagrante foi realizada em um estabelecimento Ontem foi realizada uma fiscalização em parceria com a polícia militar aos estabelecimentos que possivelmente teriam suspeitas de exploração sexual, a boates Em um desses locais foi constatado realmente que existia o crime e as partes foram encaminhadas para a delegacia da mulher para a lavratura do flagrante Posteriormente foram encaminhadas ao DEPEN, o departamento penitenciário Em paralelo à coletiva, atividades lúdicas aconteceram no Largo da Liberdade com a participação das secretarias municipais, delegacia da mulher, núcleo de operações com cães da polícia civil CRAS, CREAS, entidades não governamentais de atendimento às crianças, a APAI E teve a exposição de trabalhos das crianças, atividades pedagógicas preventivas ao abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes onde as escolas foram convidadas a participar do evento A presidente do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente trouxe números O que nós temos aqui no município de Pato Branco, de janeiro até o mês presente de maio Tivemos 20 casos que chegaram até o CREAS, sendo desses 20 casos 18 meninas e 2 meninos Acerca dos dados do ano de 2022, nós tivemos a entrada de 111 casos de violência sexual contra crianças e adolescentes aqui em Pato Branco Casos que na sua maior parte acontecem no seio familiar Em média de 75% a 80% dos casos, os agressores são da família da vítima E esse tipo de atividade, Gabriela, para chamar a atenção, como que ela funciona de forma efetiva assim na sociedade? Primeiramente, nós dizemos que a informação é a melhor forma de prevenção Então, falar sobre o assunto, primeiro, para que as crianças saibam identificar Quais são os toques que são invasivos, abusivos, quais são os toques que são respeitosos Que a criança saiba identificar também, saiba se defender, dizer não a toques que ela se sente desconfortável Inclusive quando esse toque vem de um familiar, de uma pessoa de confiança Então a criança estar orientada e preparada para se defender e também saber buscar ajuda Denúncias devem ser feitas no 197, 181 e Disque 100 E o Conselho Tutelar de cada município É preciso estar com todos os olhos abertos Sempre alertas e atentos a todo e qualquer tipo de mudança de comportamento das crianças e adolescentes Para que possamos identificar e com certeza prevenir e evitar novos casos de abuso sexual E aí